Música Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, cê estou aqui na nossa TV em tempo meu amigo Daqui a pouquinho nós estamos aqui só com um pezinho Valdir no fim de semana Mas depois das 5 meu amigo, você pode aproveitar as coisas boas que a vida tem para lhe dar Bom dia a você que nos recebe na sua casa com esse cafezinho maravilhoso Está no sofá, chama os meninos, chama o papai, chama a mãe, titia Todo mundo para assistir porque o Namira está no ar já Valdir, bom dia Bom dia, bom dia Victor É isso aí, já convidei o Victor para formar nosso time também Vamos ter nosso time aqui da TV em tempo E vai arrasar, não vai fazer igual parte não Bom dia a vocês aí de casa, bom dia a todos aí também Pessoal do Facebook, como sempre costumo de agradecer Pessoal do Instagram, continue Agora que eu quero adiantar o seguinte Ontem nós apresentamos aqui aquele problema do assalto lá da Residencia Já vamos mostrar aqui os vagabundos presos Não é isso Luiz? Com certeza é isso e muito mais E olha só, ajuste o seu relógio, chama todo mundo porque o programa Namira está no ar Bom dia para você que nos acompanha pelo Facebook, olha só, chama todo mundo e compartilha já porque o programa Namira está no ar e a gente vai começar no 220 meu amigo Na zona leste, olha só essa história, meu amigo, eu estou até aqui rindo Um ladrão se arrependeu do dia em que ele nasceu, isso mesmo Ele inventou minha gente, de roubar uma idosa e a população acabou encontrando ele e não perdoa, meteu a chibata meu amigo Dê uma surra que o homem teve que ser socorrido, sabe por quem, por quem? Pela polícia, os detalhes, quem traz é o nosso querido caçador de almas, Valdir Adriano, que está na mira É isso mesmo, o rapaz que ainda não teve o nome divulgado foi levado até o 14º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos de flagrante Segundo informações repassadas por policias militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária Esse homem teria tentado furtar objetos da casa de uma idosa que também não teve o nome e nem a idade divulgados O fato é que essa senhora saiu perseguindo o assaltante e quando chegou aqui, nesse trecho da Avenida Altaz Mirim Já próximo ao bairro Tancredo Neves, na zona leste de Manaus, um grupo de pessoas que presenciou a ação resolveu agir E foi o momento dessas imagens que você está vendo aí O rapaz foi agredido a golpes de sandálias e também pedaços de madeira Foi o momento em que os policiais militares da 14ª detiveram esse homem e conduziram até o 14º Jeep Onde foi lavrado o flagrante por roubo e também por furto qualificado Agora, esse homem vai ficar à disposição da justiça e deve ser submetido à audiência de custódia ainda na tarde desta sexta-feira Valdir Adriano para o Namira em tempo Obrigado, Valdir Adriano, nosso caçador de almas Cadê, Tony? Me dá aqui, me dá aqui, Tony O camarada foi assaltar uma idosa, minha gente Olha que notícia boa Ele vai para a audiência de custódia Que ele coloque o pé na rua Que ele coloque o pé na rua Que vem aquela senhorinha Que é isso aqui que ela tem para ele, ó É isso aqui que ela tem para ele Meu amigo, que sorte a sua, né, camarada? Foi assaltar a idosa Pensando aí que ia se dar bem Que, olha só, minha gente, você não está entendendo Ele teve a sorte de que a polícia existe O ladrão teve a sorte porque a polícia existe Porque se não fosse a polícia ele estava fantasiado de quebra-mola, Valdir Estava fantasiado de quebra-mola O camarada, coloca aqui o vídeo para mim aqui, ó Cadê? Esse camarada aqui, ó Olha ele mostrando a sandália Deu uma sandalhada, acertou o ladrão Olha só, ele sendo sofrido pela... Isso aqui não é ambulância não, minha gente Isso daqui é a viatura Ele tentou assaltar a idosa E pegou Uma marretada Da população E olha que notícia boa para a população Que já sabe qual é o rosto dele Ele pode ser solto Na audiência de custódia E ele vai voltar a assaltar E que ele vá Lá para esse mesmo bairro Porque o pessoal vai estar esperando ele, ó Com uma paulada na cabeça dele Esse camarada teve uma sorte danada, Valdir Quem diria? O ladrão Teve sorte que a polícia estava lá Na verdade eu não vi nenhuma agressão, Luiz Não vi nenhuma agressão O cara tirou simplesmente uma carapanã Que estava próximo da cabeça dele Foi, tirou com a sandália É porque vocês daí não vão ver mais daqui do vídeo Eu consegui visualizar a carapanã O cara só tirou com a sandália O cara levantou, caminhou normal Livre, espontânea vontade Entrou na viatura Não vi agressão nenhuma Agora ele mereceu Ele mereceu E da próxima vez A população for fazer For fazer Esse tratamento Tá bom, tá bom, diretor Tá bom, diretor Não vou falar, não vou falar Quando 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 a população For fazer esse tratamento Com eles aí Essa recepção calorosa Tem que fazer com mais cuidado Tem que fazer com mais cuidado E as pessoas que estiverem filmando Baixem o telefone na hora As pessoas de bem não precisam aparecer, não Só o vagabundo Só o vagabundo Mas tratado é aquele jeito Eu digo que merece Porque se ele estivesse trabalhando Estivesse estudando Ou procurando emprego Ele não teria sido sofrido Dessa forma Pela população Ele poderia ter sido vítima Mas de outro bandido Mas a população não A população não iria fazer isso com ele Então quero pedir o seguinte A polícia chegou também cedo demais Nessas ocorrências Que a polícia receber a solicitação Vai devagar, parceiro Vai devagar, não tenha pressa Olha aí na lateral Vai aproveitando aí a paisagem Acho que foi na Zona Leste, né? Foi na Zona Leste Então, vai dessa forma Mas mais uma vez aí Quero agradecer Ao nosso querido Major Sete Pelo trabalho Está aqui dentro? Agora é bom também Eu dar minha opinião Luiz, dar a opinião dele Mas você de casa Você pode também participar Dê a sua opinião Ele foi bem tratado Ele mereceu o tratamento Participe Colabore com a gente também Dê a sua opinião aqui No nosso programa Será sempre bem-vinda Tá? E agora quero relatar O caso De uma jovem De 20 anos Sofreu uma tentativa de estupro O namorado E o primo São os suspeitos Quem vai contar essa história Depois eu vou comentar Quem vai contar essa história Pra gente É o Bruno Sete Coloca aqui na mira Pra gente, por favor É isso mesmo Esses dois jovens Foram presos Por estupro De acordo com a polícia Israel dos Santos Nunes 21 anos E Daniel Nunes Wilkins De 19 anos Eles são acusados De cometer o estupro Contra uma jovem De 20 anos Essa jovem Namorava com Israel dos Santos Nunes Ela queria fazer ciúmes Para ele Já ir usando O Daniel Nunes Que é primo Do Israel Nesse ato Os dois entraram Em consenso De acordo com a polícia Foram até a casa Da jovem Lá no Coroado Na zona leste de Manaus Perguntaram se ela Queria manter Relações sexuais Com eles Ela negou Foi aí Que eles partiram Pra cima dela Abusivamente E tentaram Estuprá-la Ela gritava Aterrorizada Com toda a situação Foi aí Que a vizinhança Viu todo o caso E tentaram Espancar os dois Eles foram levados Aí pela polícia Até o 14º DIP E agora Vão responder aí Por estupro Eles foram flagranteados Pelo crime de estupro E ao término Dos procedimentos A dupla Foi encaminhada Vai ser encaminhada Para um presídio Aqui Do nosso estado Os dois Primos Tentaram estuprar A menina Mas não deu certo E acabaram Atrás das grades Eu volto com você No estúdio Vocês entenderam o caso? Eu tô olhando pra cá Porque o diretor ficou doido Ele mandou bagunçar tudo aqui Entenderam o caso? De a forma como o Bruno explicou Entendeu Luiz? Seguinte Ela queria fazer ciúmes Para o namorado Dessa forma Queria usar o primo Pra provocar o tal ciúme Entenderam? Então eu peço o seguinte Minha querida Nada justifica O fato do outro Ter feito isso Nada justifica Ok? Nada justifica Mas eu quero dizer o seguinte Pense duas vezes Antes de provocar O outro homem Ou seja O seu namorado Sirva de exemplo Para outras pessoas Que querem fazer ciúmes Pra quê? Idiotismo Mas como é que é De fazer ciúmes? Tu chamou o cara O primo O primo do teu namorado Pra tua casa E o teu namorado descobriu Olha Tudo bem Tu não quis Desistiu depois Bacana Desistiu Os dois já era pra ter parado A partir do momento Que você desiste Eu concordo Que tá aí Os dois insistiram Aí sim Cometeram o crime O crime foi provocado E foi dessa forma Aconteceu Houve o crime Realmente Mas pense duas vezes Luiz Eu acho que os três tiveram culpa É a minha opinião Opinião do Valdir Não tô justificando O fato dos dois animais lá Porque a partir do momento Que a mulher diga não Você tem que parar Meu amigo Pode ser sua esposa Pode ser namorada Seja quem for Pode ser uma mulher Que vive disso Como meu amigo E diretor sabe Lá na Lobo da Amada Lá no centro Sempre tem Mas Não justifica o caso A partir do momento Que a mulher fala Não Não quer Aí você já tem que parar É isso mesmo 10h30 Olha só Coloca o telefone aqui Que a gente vai ouvir O que a população Também tem a dizer Joga aqui o telefone Pra população ligar Que aqui a gente faz assim O programa é com você Que tá aí em casa Olha só Esse caso aí Valdir Na verdade Pode ter sido aí Beleza Ela ligou Tentou aí Causar ciúmes no namorado Talvez Talvez Valdir A mulher possa ter colocado ciúmes No namorado Tentado colocar ciúmes no namorado Porque o namorado Não tava comparecendo Porque o namorado Não tava ali Né Marcando presença Mas nada meu amigo Olha só Nada justifica o estupro Nada justifica a tentativa de estupro Dois homens e uma mulher indefesa Que namorado é esse também Valdir Que chama o primo Não beleza Nós estamos aqui E agora já que ela quis causar alguma coisa Vamos tentar estuprar ela aqui Vamos Já ela não queria os dois Porque o namorado é desse Estuprar Estuprar rapaz Português bem dizido E olha só Isso não justifica gente Isso é um crime Muito grave Toda vez que a gente trata Sobre estupro Abuso sexual Esse tipo de coisa É uma É situações que realmente São São Desnecessárias Sabe Pessoas que cometem atos como esse São pessoas que não tem o direito Nem de sequer dar a sua opinião Eu nem ouviria O que esses dois camaradas Têm a dizer não Nem ouviria Já colocava direto na cadeia Porque são dois animais Uma jovem de 20 anos Beleza Fez lá o que fez Mas nada justifica a tentativa Do namorado Que dizia talvez que amava ela E do primo Isso são dois pilantras Dois safados Olha a cara deles aí Olha a cara deles aí Essa cara querendo intimidar a polícia Intimidar você em casa Não intimida ninguém não Pilantra Vocês dois vão pra cadeia Bando de safado Tentaram estuprar uma jovem de 20 anos de idade Onde já se viu Onde já se viu tentar estuprar uma mulher Se a mulher não quer Não quer Quando um não quer Dois não faz Já dizia minha mãe Vi Essa menina estaria hoje aí Com grandes problemas Com sérios problemas E eu quero que você que está aí em casa Que você possa opinar da situação Ligue pra gente O telefone já está solto aí Pra você ligar Entendeu? Ligue pra gente Dê sua opinião Quero saber o que você aí de casa Tem a dizer Logo nessa sexta-feira Eu quero agradecer a Michelle Que está aqui mandando o WhatsApp pra gente Elogiando o programa Sempre participando Nesse telefone aqui, gente Você tem aqui um número pra ligar E falar ao vivo com a gente Tem o WhatsApp Coloque aí, coloque aí, diretor Gira aí pro WhatsApp agora Mostra aí o número do WhatsApp Pessoal aqui em casa Esse daqui que está aqui embaixo É o telefone residencial Você liga pra participar ao vivo É o Rayan Você fala com o Rayan Que está aqui com a gente Esse é o do WhatsApp Você liga, opina, manda áudio Que a gente coloca aqui Pra você participar E tem no Facebook Que eu já quero pedir pra você compartilhar Então, qual é a situação, gente? Namorado Que não compareceu, digamos assim Valdir Acabou deixando a mulher insatisfeita Que foi atrás do primo Pra colocar ciúmes E aí os dois Souberam da situação Se juntaram Pra tentar Estuprar a moça de 20 anos Então, se ele não está comparecendo Larga o cara Nada que fazer ciúmes Se o cara está De repente já Conseguiu outra Arrumou outra namorada Larga, segue Sua vida Tu tem 20 anos Eu não estou defendendo O fato deles Eu gosto muito bem De dar aqui a minha opinião É pra isso que eu estou aqui Você Incentivou o crime Você deu motivo Para o crime Claro Claro Quero corrigir Quero corrigir Você Você Fez a provocação Mas não justifica O fato De eles terem Prosseguido Quando você Deu o basta Ok Entendo dessa forma Espero que você Não cometa mais Estipulado Que também E eles Quem mais errou Foram eles Entendo dessa forma Quem mais errou Foram eles Com certeza Então pedimos Mais uma vez Você quer Dar sua opinião Também Ligue pra gente O Luiz já deu Um Tal que o nosso Número Aqui embaixo Participe Colabore E dê sua opinião Então a gente Espera a sua ligação Olha só Criminosos foram presos Na zona oeste Da capital Ele o suspeito De roubar De um empresário Mais de 100 mil reais Na verdade foi um criminoso Além de relógios Celulares E a mulher também Estava com os materiais Roubados Quando foi surpreendida Pela polícia O crime em família Wendel Marques Souza De 25 anos E a sobrinha Kézia Tainá Souza De 20 anos Foram presos Em uma operação conjunta Das polícias Civil e militar Na noite desta quarta-feira Lá no bairro Compensa Zona oeste De Manaus Com Wendel Foram encontrados Um revólver Calibre 38 E 1.500 reais Em espécie Kézia Estava com relógios De marca Roubados Nós conseguimos Efetuar algumas diligências E ontem Recebemos a informação De que ele estaria Na rua novamente No bairro da Compensa Para cometer outros delitos Supostamente roubo A equipe conseguiu Efetuar a prisão dele Nós fomos até a residência Conseguimos recuperar Parte do dinheiro Do empresário Esses itens Que foram recuperados São de um assalto Que o Wendel Participou No dia 11 de fevereiro Segundo informações Da polícia Além de Wendel Pelo menos Seis pessoas Também estão envolvidas Nesse crime Câmeras de segurança Da casa do empresário Registraram o exato Momento do crime Ele comenta Que a participação Ali das pessoas Que estavam ali No momento De outras pessoas Que essa ordem Veio da cadeia Uma informação A gente vai levantar Para saber se é verdadeira Ou não Wendel Confessou o crime Foi autuado Em flagrante Por posse ilegal De arma de fogo De uso restrito E também vai ser Indiciado Por formação De quadrilha Kézia vai responder Por receptação Como é réu primária Poderá ser solta Com pagamento De fiança Ai meu amigo Eu sabia Que a gente Ia encontrar Esse povo Eu sabia Que a gente Ia mostrar A cara deles Aqui Alô Wendel Eu sabia Que você Ia ser preso Camarada Ô Kézia Só vai ser Liberada Se pagar Fiança Com certeza Se você já Tem essa prática De roubar Eu sei Que você Vai ter Esse dinheiro Mas vou Deixar um recado Aqui pra ti Muda de vida Minha querida Muda de vida Porque dessa Você se livrou Da próxima Com certeza Você vai estar Atrás das grades Gente Esse material Aqui Essa matéria Nós mostramos Ontem Traz pra mim Para aqui Diretor Para aqui Diretor Essa família Estava acabando De chegar em casa E estava sendo Perseguida Pelo Wendel Pela Kézia E mais dois E mais dois Tá Mais duas pessoas Que ainda estão Foragidas Mas vou dar um recado Pra você Você sabe Que cometeu um erro Você sabe Que fez Coisa errada Então deixa eu te dizer Muda de vida Muda de rota Entendeu Porque senão você vai Pra trás das grades Mas na verdade Não muda de vida não Continua praticando Isso aí Sabe por quê Porque a polícia Vai te encontrar Mais cedo ou mais tarde Então é melhor Você se entregar E pegar uma pena menor Do que você ser capturado Praticando Outro tipo de assalto Outro tipo de assalto Alô meu diretor Para quem quer mandar um abraço Cristiane Moraes Novo Aleixo Um grande abraço Para o Novo Aleixo E para todo mundo Que está sempre Mantendo a audiência Naquele lado da cidade Novo Aleixo É um bairro bom Gosto do Novo Aleixo Gente Esse caso aqui Chama atenção Pela grevicidade Olha só Esse português bem dizendo Sai espírito do gato Espírito do erro Esse tipo aqui De assalto A forma agressiva Como os ladrões Chegam no local Eles estavam perseguindo A família Traz a entrada A entrada diretor A entrada diretor A entrada diretor Vamos lá Traz para mim a imagem Lá da câmera de segurança Novamente Porque o pessoal sabe Desse caso Que nós mostramos ontem Aqui 10h39 Meu povo Olha só Nesse momento Esse é o carro Dos camaradas Dos criminosos E o carro da família É esse carro branco Eles aproveitaram Que a porta Aquele portão O elétrico Demora um pouco A fechar E entraram Na casa Já Já entraram ali Pronto Para assaltar Todo mundo Você percebe Que eles nem levaram o carro Só queriam dinheiro Né E o relógio Do proprietário Da casa Estava Estava em propriedade Que a justiça Que a justiça faça a sua Que a gente não encontre Hoje ou amanhã Esses imaginais na rua Que eles paguem por isso Porque só quem passou Lá naquela residência De joelhos Com a cabeça Com a arma na cabeça É quem sabe Ah mas o presídio Tem que dar uma oportunidade Para ela Tem que dar uma oportunidade Para ele Porque lá no presídio Está assim Tu não já sabe Que está assim Cacete Por que que tu vai para lá Para que que tu apronta Então peço Para juiz Ou para o juiz Que vai receber Esses elementos aí Ou já receberam Na maldita Audiência de soltório Que não solte Mantenham os presos Se lá tem 10 Se lá tem 40 Numa cela Que cabe 5 É porque cabe os 40 Se ajustar Cabe mais 1 Cabe mais 2 Cabe mais 3 Ah mas é despesa Para nós Despesa para nós Tudo bem Eu pago com o maior prazer Eles presos lá dentro Eu não quero é pagar Para eles estarem cometendo Mais crime Aqui fora Então peço A população pede O Amazonas pede Senhores juízes Senhoras juízes Cumpram Ah mas é uma determinação Do CNJ Que tem que passar Pela essa triagem E na maioria dos casos Tem que soltar Porra Então não prende mais Então não prende mais Luiz Um alô Para a Sabrina Que eu quero mandar Que o meu diretor Está aqui Tirou do meu raciocín Para a Elisângela De onde é a Elisângela Diretor Então mandou carinha Para mim Mandou beijo Para mim Para mim não Mandou beijo O Diego é lá do 40 Do 40 Cuidado hein Diego Então meus amigos Obrigado Obrigado por vocês Estarem nos prestigiando Agradeço a todos A participação de vocês Continuem os assistindo E agora o cara Chamou outra matéria E a Força Tática Prendeu ontem Uma mulher com 3 quilos E meio de droga Ela estava em uma Corrida de aplicativo É os uvers Que você chama E quem acompanhou Quem traz essa matéria Para a gente É o Victor Gouveia Victor Põe na tela Equipes da Força Tática Por volta das 2 horas Da manhã Desta sexta-feira Receberam uma denúncia Via linha direta Que uma mulher Estava traficando drogas Essa mulher Ela estaria Dentro de um carro Indo traficar as drogas E eles foram atrás Dessa mulher E abordaram ela Ela estava dentro De um carro Que um motorista Desses de aplicativo A mulher foi identificada Como Brenda Luana Marinho Aguiar De 25 anos E no momento Da abordagem Foi encontrado com ela Uma porção média De entorpecentes Que possivelmente Era cocaína Ao ser pressionada Pela polícia Ao ser questionada Pela polícia Ela falou Que ela teria Mais drogas Mas só que dessa vez No endereço Da casa dela Então os policiais Junto com essa mulher Foram até o endereço Indicado por ela E lá nesse endereço Foi encontrado Mais 3,5 kg De entorpecentes Que estavam prontos ali Para ser comercializados Essa mulher Ela foi encaminhada Para o 12º distrito Integrado de polícia E vai responder Por tráfico de drogas Olha aí Eu já falei Não adianta rapaz O mundo do crime Só tem um jeito Ou é cadeia Ou é cadeia Volto com vocês Aí no estúdio Acabamos de falar Acabei de falar Na verdade Acabei de falar E vou lembrar De ontem novamente Ontem foi prego Uma lá em Manacapuru Uma dupla Com 10 kg Foi posto em liberdade Espero que essa aí Não vá Seguir o mesmo caminho Na liberdade Ah, vou dizer Ela só é uma mula O que interessa aprender São os mega-traficantes Aonde já se viu Mega-traficantes Carregar drogas Eles usam as mulas Utilizam as mulas Ah, mas é uma determinação Lá em cima Então peço atenção Peço A devida atenção Para nossos amigos Deputados federais A Márcia está me olhando Qualquer coisa Ela me corrija Nossos amigos Deputados federais Vamos mudar Essas leis Vamos mudar Não só para o Amazonas Mas para o Brasil inteiro Vamos fazer diferente A gente cansa De mostrar isso aqui A polícia Cansa de prender Força tática Aí Sempre atuante Aí chega lá Na justiça Chega lá Na audiência É posto em liberdade Bruna A Bruna A Bruna está me comunicando Que ela está assistindo A gente pelo Facebook Vou mandar Vamos dar um beijo Tá bom Luiz Infeliz Infelizmente Vamos para o outro Conto que está por telefone Alô Juliano Muito bom dia Conta essa história Para o povo Aqui do Namira Alô Juliano Meu diretor Coloca crédito Para o Juliano Falar com a gente Meu diretor Alô Juliano Fala comigo Meu amigo A gente está tentando Restabelecer o sinal Aí com ele Já pode falar 10h46 Juliano Conta para a gente Essa história Desse camarada Bom dia Bom dia meu amigo Bom dia meu querido A gente está trazendo Essa informação aí Luiz Esse senhor De 69 anos Ele foi preso Na quarta-feira E apresentado Hoje de manhã À imprensa de Manaus O Adão Birajara Tem 69 anos Luiz Ele é natural De Porto Alegre Mas morava Aqui em Manaus Há cerca de 10 anos Fazendo frete De acordo com a polícia Ele foi preso Lá no ramal Do Brasileirinho Ele acusava aí De matar A Euricélia Salvino da Silva Que tinha 40 anos A dona Euricélia Ela cuidava De um ponto De mototáxi Junto com o marido E esse crime Aconteceu no domingo Na avenida Altais Mirim No bairro Jorge Teixeira Por volta de 4 horas da madrugada A senhora Dormia lá Com seu companheiro Num banco Lá onde ela Tomava conta Desse ponto De mototáxi E aí o Adão Chegou E acabou Desferindo Uma facada No pescoço Da vítima Que acabou Morrendo no local Ele é idoso Não fala muita coisa E por isso A polícia Ainda está Investigando A motivação Do crime O que teria Levado ele A chegar no local E desferir A facada No pescoço A vítima A vítima Altais Mirim Também Meu Deus E o seu Adão A mulher Estava dormindo Que covardia Foi essa A mulher Estava dormindo Trabalhava Com o senhor Era casada Com o senhor Morava Com o senhor Será que é Por dinheiro? Será que é Por dinheiro? Estavam Trabalhando Junto A mulher Estava dormindo Com certeza A polícia Tem que Investigar Esse caso Porque até agora Não se encontra motivo Os dois Não tinham participação No tráfico de drogas Já são idosos Tomavam de conta De um ponto De mototáxi Trabalhavam juntos Trabalho Casa Casa Trabalho Valparaíso Falta de segurança Nós temos o telespectador Aqui ligando pra gente 1048 Alô Muito bom dia Bom dia Bom dia Qual o problema Que está acontecendo No Valparaíso Minha querida Conta pra gente É Que aqui Tem assalto Toda noite As rotas Do distrito Não podem passar Aqui Que eles pegam as rotas E assaltam as rotas E saco de droga Tem um bar Aqui na frente Que é toda noite Tem tráfico de droga E eles ficam aí A noite Todo dia nesse bar As pessoas Não podem sair De madrugada Pra trabalhar Porque daqui A gente sai 4 horas da madrugada Pra trabalhar E tem assalto Nas rotas A minha irmã Foi assaltada Aqui na rua Aqui na rua Alô Muito obrigado Pela sua audiência Continue ligada Aqui no Namira Hoje é sexta-feira Mas a gente volta Na segunda Então acompanha a gente Que nós vamos estar Dando oportunidade Pra você de casa Você pelo Facebook Pra estar conversando Aqui comigo E com o Valdir Gente Eu pensei que esse tipo De crime já De assalto à rota Já tinha passado Eu achei que já tinha sido Resolvido isso aí Mas parece que não é Não é o que está acontecendo Gente Presta atenção O camarada acorda 3 horas da manhã Toma um café Compre um pão pra mulher Né Acorda o filho Pra tomar banho Pra ir pra escola Sai de casa 4 e meia E entra 5 horas Na rua Richão Isso Na rua Richão Não vai ao paraíso Aí o camarada Vai pra esquina Ou pra frente de casa Pra esperar a rota E é assaltado Quando não é assaltado Esperando a rota É assaltado Dentro da rota Porque os criminosos Fazem aquela tática Coloca o carro Ou o veículo Na frente Pra rota parar E aí aponta a arma Dizendo que se não Abrir a porta da rota Vai matar ali O motorista E o camarada pega Entra E faz o famoso Arrastão Então olha só O pacote de sofrimento Que está acontecendo Com o pessoal Lá do Valparaíso Se não é assaltado No ponto de ônibus Entra no ônibus Ou entra também Lá na rota É assaltado Dentro da rota Ou do transporte público Ou se anda pela rua Também é assaltado Qual é o diretor Qual é o diretor de lá Trigésima quarta Trigésimo quarto Distrito integrado de polícia Vamos dar uma atenção maior Trigésima quarta Vamos dar uma atenção maior É trigésimo Alô meu amigo Torquato Mose Vamos dar uma atenção maior Pro pessoal do Valparaíso Ninguém aguenta mais ser assaltado Eu sei que o senhor trabalha É sempre operante Nós mostramos aqui também Ontem Já uma matéria Falando sobre o trigésimo dip Que tirou ali das ruas Outros elementos Que estavam traficando Ali naquela área Ali é ponto Ali é ponto Alô Fabrício Um grande abraço Pra você que nos assiste Pelo Facebook Fabrício Belcó Grande abraço Meu amigo 10,51 Valdir É um pacote de sofrimento Que o pessoal da Zona Leste Tá recebendo ali diariamente Exatamente Eu gostaria que essa senhora Do Valparaíso Ligasse mais uma vez Pra nossa produção E desse mais detalhes Desse mais detalhes Não precisa se identificar Já pegou os detalhes? Então tá Vou estar encaminhando Para o Major 7 Para o Tenente Coronel Cleide Miquel Vai tomar as providências Tá bom? Muito obrigado Pela sua participação Agora vamos direto Lá pra ilha Três pessoas Foram transferidas Para o presídio de Parintins Nadeu de Souza Que vai nos dar Mais essas informações Põe na mira Põe na mira pra gente 20 anos Tá? Um por roubo Dois por furto Já passaram Já passaram por exame Corpo de delito O número de preso O número de preso Durante uma operação Distantes aqui da capital Que essas prisões Saiam um carro funerário Foram queimados Depois da chegada Que fazem parte de uma facção Querem tocar o terror na cidade Mas a polícia foi Daqui O pessoal do Fera Tá? Já são oito São oito O número de preso Esperamos que aumente ainda mais Que a gente passe a semana A próxima semana Toda falando Desses números Que estão aumentando Esperamos isso E que a justiça O mantenham Ele preso Eles presos Né Luiz? É isso que a gente espera Com certeza Valdir Olha só É necessário Esse trabalho mesmo Não somente em Labra Que é muito distante Aqui de Manaus Como nos outros Nos outros interiores Nos outros municípios Que também tem essa dificuldade Entendeu? No outro interior Municípios do interior Aqui o meu diretor Tá me corrigindo aqui Esse erro de português Pelo amor de Deus Olha só Não foi só em Labra Que aconteceu esse tipo de coisa Não gente Você pensa que é só em Labra? Não Em Benjamin Constant Por volta de uma tarde Desta quinta Policiais revistaram Uma canoa Minha gente Canoa de alumínio Que estava Atracada no porto Do catraeiro Pra você que não sabe O que é catraeiro É aquele portozinho Né? Onde fica aquelas canoas De madeira Com a rabetinha É isso aí Essa que é o porto Os catraeiros Que fazem travessia Para a cidade De Islândia E nessa revista Meu amigo Nessa revista Foi encontrado Nada mais Nada menos Do que 33 3 kg De pasta Base Meu amigo O que? Repita A embarcação Estava atracada Nesse flutuante Que você está vendo E devido a embarcação Está sem documentação Exigível Aí pela polícia A guarnição de serviço Da noite anterior Já havia detido Um jovem Chamado Sebastião Leão De Almeida De 22 anos Que é da cidade De Itabatinga Então veja Só os percursos Camarada foi pego Em Benjamin Constant Morava em Itabatinga Ele que era o piloto Da embarcação E olha só Além de estar Sem documentação Além de camarada Não ter ali A documentação Nem também Para estar Utilizando Esse transporte Ele foi pego Com aproximadamente 33 kg De goma De tapioca Não Não 33 kg De queijo prata Não De queijo coalhe Não Meu amigo 33 kg De pasta base 33 kg De pasta base Minha gente Não é 1 Não é 2 Não é 10 Não é 15 É 33 Gente Estava Abarrotando Meu amigo Presta atenção Gente Presta atenção E isso Em Benjamin Constant Que é próximo Ali de Itabatinga Também Que fica perto Da fronteira Então esse tipo De crime É comum Por ali A gente sabe Que a Esfron Que a polícia Que trabalha Na fronteira Faz um grande Trabalho Mas quando eles Dão atenção Para os grandes Carregamentos De drogas Fica aqueles Pequenininhos Porque quem é Criminoso Sempre arruma Um jeito De estar fazendo Ali Essa maldade Sempre arruma Um jeito De levar a droga De levar material E isto Entendeu Por tudo quanto é canto A gente já viu Pessoas entrando Na cadeia Mulheres entrando Na cadeia Com drogas Nas partes íntimas Com drogas No cabelo Então sempre tem Esses camaradas Arrumam uma forma De estar transportando Drogas Sempre arruma Uma forma De estar continuando Nessa vida Porque trabalhar Não quer Fazer outro tipo De coisa Não quer Mas cometer maldade Quer Então eu fico sorrindo Sabe por quê? Porque você vai Para trás das grades Toda vez que você faz isso E a polícia te prende Você vai para trás Das grades Um grande trabalho Da polícia Ali de Benjamin Costan Quero mandar um abraço Também para os policiais Da Esfron Que estão sempre Comparecendo ali Na fronteira Fazendo essa Apreensão de drogas Que não são poucas Beleza? Um homem de 30 anos Foi preso E dois menores Apreendidos Por envolvimento Com tráfico de drogas No bairro do Lírio do Vale Vitor Gouveia vai contar Eu já fico desanimado Quando eu vejo menor de idade Vitor, fala pra gente Aqui na mira Olha só essa história O tráfico de drogas Estava tentando se instalar Lá no bairro Lírio do Vale É isso mesmo Policiais Da 19º Distrito Integrado De Polícia Da equipe de investigação Eles cumpriram O mandado de busca E apreensão Na tarde desta quinta-feira No endereço Que fica localizado Lá na rua Bandeirantes Lá no bairro Lírio do Vale Eles receberam Uma denúncia anônima Dizendo que o tráfico de drogas Estava tentando se instalar E eles foram lá Conferir se era verdade Ou não Chegando no local Eles prenderam Um cidadão Identificado como Felipe Augusto Ferreira Nascimento De 30 anos E também apreenderam Dois menores Um de 17 anos E o outro De 16 anos O Felipe Ele foi indiciado Por tráfico de drogas Associação ao tráfico E também Corrupção de menores E olha só Essas investigações Dos policiais Do 19º Distrito Integrado De Polícia Começou no dia 5 de fevereiro Quando eles receberam Através da linha direta Uma denúncia Dizendo que o tráfico de drogas Estava querendo se instalar Naquela área Como os próprios moradores Falaram De uma verdadeira Boca de fumo E o dono desse local Ele estava Recrutando pessoas Com experiência No tráfico E também Recrutando menores Para vender Os entorpecentes Naquela área E eles chegavam Até também A fazer ameaças Aos moradores Caso denunciassem Para a polícia Volto com vocês Aí no estúdio Meus amigos Sabe o que eu queria? Eu queria que pudesse Girar essa TV aqui Para a gente mostrar A cara desses menores De idade Desses menores De idade Sabe por quê? Porque Quando eles sabem O que estão fazendo Eles merecem ter O mesmo tipo De punição Sabe o que eles Devem estar pensando aqui? Eles deviam estar Errindo do camarada Do amigo deles aqui Esse daí Vai ser preso A gente vai ser ali Levado para a DEA E depois a gente está livre Meu amigo Um jovem foi preso No Jorge Teixeira 4 Na zona leste de Manaus Ele foi pego com drogas Na famosa rua Pinheiro Bruno Fonseca Traz os detalhes aqui Para a gente na mira Traz É isso mesmo Policiais da Trigés Lancicom Em patrulhamento Ali pelo bairro Do Jorge Teixeira Na quarta etapa Na rua Pinheiro Avistou um homem Em atitude suspeita Na abordagem educada Que a polícia faz Nessas pessoas Que apresentam Uma atitude suspeita Encontrou Com o Janderson Moisés Maciel De Mendonça Pelo menos Dezoito trouxinhas De maconha Oito trouxinhas De cocaína Cinco trouxinhas De pasta base E 22 reais Em espécie Diante dos fatos O infrator Foi apresentado Lá no 14º DIP Para procedimentos Legais Cometendo tráfico De drogas Ali naquela área Aí a polícia Leva com certeza Para trás das grades Eu volto com você No estúdio Obrigado aí Bruno Fonseca Gente Tráfico de drogas É algo que está virando Rotina Aqui E graças ao trabalho Que a polícia faz Que nós fazemos Com a sua denúncia A gente Tenta levar A você Um programa cheio De informação E que você possa Participar cada vez mais Porque o nosso propósito Aqui Valdir É sempre trazer Os criminosos Presos Ou fantasiados De quebra-mola Não é isso Valdir? Exatamente Vamos continuar cobrando Eu sempre digo aqui Se nós tivermos que cobrar Aqui de nós Jornalistas Nós vamos cobrar Se tivermos que cobrar Da polícia Nós vamos cobrar Se tivermos que cobrar Da justiça Nós também vamos cobrar De políticos Vamos cobrar Temos rabo preso Com ninguém Mas chegamos ao fim Quero mandar um beijo Para a concha Que eu sei que está me assistindo Com certeza está me assistindo Tá bom? Já estou chegando aí Luiz Chegamos no final Hoje sexta-feira Agora brincam Com responsabilidade Aproveite o final de semana Não seja que esse seja O último final de semana Vai ter mais Muito mais finais de semana E aí pra frente Então tem que brincar Com responsabilidade Com certeza Norte ambiental O Naldo está nos assistindo Um grande abraço O Naldo E olha só gente Eu vou dar uma saideira Disse assim 2019 está muito tranquilo Vou casar Eu caso esse final de semana Volto só na terça-feira Para estar aqui ao lado Do meu amigo Os aplausos Segunda-feira A banca vai ser alta aqui Que vai ser só ele Sacando palmas Então preciso de vocês Segunda-feira Eu mais do que nunca Preciso de vocês Com certeza gente Um abraço Eu vou chamar aqui ela A Marcia Lasmar Que agora sim Vai abrilhantar Essa sexta-feira Ela que com certeza Vai estar lá No jeito moleque No domingo Na praia do Tropical Hotel Como é que é Eu vou estar onde Lá na praia do Tropical Hotel Que tinha de jeito moleque Piscina No domingo Piscina do Tropical Hotel Minha amiga Mas segunda tem trabalho Cedo Ah mas a gente sabe Que você é responsável Você nunca pausa Marcia quando você aparece Na tela o Ivan já manda Logo a gente te despedir Sai 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 É uma coisa Que coisa Aproveita e sai E me entregue logo O que vocês tem aí dentro Que eu quero o negócio Que vocês tem pra mim aí Me dá logo Dá aqui pra cá Obrigada rapaz Até segunda-feira Tchau tchau Bom trabalho Um grande beijo pra vocês Um grande beijo